Aí nossos coletores de lixo, pondo em risco a sua saúde, estão trabalhando aí né pessoal, parabéns, pena que vocês não tem um chefe de pulso. Então o secretário Dilon tá aí ó, deixando o pessoal trabalhar, não tem coração, tá aí os nossos coletores estão de parabéns, mas o secretário Dilon, o prefeito Humberto Silva, nota menos zero.